Música Meu sertão é um lindo cenário, um jardim caboclo encantado e florido Maravilhas que Deus desenhou, de todas as cores está colorido Quem não conhece a grande beleza, pergunte pra mim e preste atenção A passarada cantando em festa, forma a orquestra lá no meu sertão Música Como é bonito lá no meu sertão, o amanhecer com raio de sol A corruíra fazendo seu ninho, na comunheira do grande paiol E a goteira da chuva manhosa, o sabiá cantando dobrado Nosso caboclo fumando um cigarro e o joão de barro, um pedreiro afamado Os colibris beijando as flores, lá bem distante a codorna fria O chororó cantando apaiada, meu sertão querido é uma sinfonia E muita gente ainda não viu, e quer desmentir a verdade que falo Para cortar nosso trabalhador, o despertador é o cantar do grau O cantar manhoso do carro de boi, que vai e que vem cortando estradão Transportando cargas só de cenas, para o consumo da nossa nação A lua clara brilhando no céu, mostrando as grandezas que Deus construiu É este cenário de tantas riquezas, pois tudo é beleza neste meu Brasil Bravo a ti!